Música 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 Sabu Seu cu Mata o papai 16, 18 16, 18 Quebrou velho, quebrou o meu braço Quebrou o meu braço, velho Agora quebrou Obrigado, irmão Filipe Filipe de quê? Smith Romero Brito? Seu cu Garbis Guaraparim Puzos É minha arte Romero Brito? Filipe Seu cu Marcelo, não Milton Nascimento, velho Minha arte Percebo Sabu Seu cu Seu cu Jarba Meu pai O meu pai Faz aí, velho Você é bom Playboy Romero Brito? Guaraparim Puzos É minha arte Marcelo, não Seu cu Obrigado Romero Brito? Obrigado